Música São 11 horas e 5 minutos, um bom dia pra você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade, Bom Dia Massinha, o que houve? Eu tava sentada ali, sabe, Amaral? Que a gente, aqui, na cadeira ali, aí o seu irmão senta e levanta, fica fazendo de boba, né, essas coisas assim. Bom dia, Amaral! Bom dia! Tá tudo ótimo, graças a Deus, tá tudo bem, tudo lindo, tá tudo ótimo. Um ótimo dia pra você, cabelinho. Tá feliz, né, tá alegre, né? Cabelinho, o que foi que a Sandra fez? Nada. 3307-3951, 3307-3951, os nossos telefones pra contato. Não foi? Foi. Isso aqui dá um jeito, né? Não necessariamente, agora, tá vendo? Tá vendo? Esqueci de passar batom. Vamos lá, deixa eu mandar um beijo aqui especial. Pode segurar por gentilha, não tem nada hoje aqui. Tem sim, tem. Porque eu bebi água demais, aí você acabou o batom todo. Eu vou no intervalo retocar. Mano, mas a gente começou o programa conversando assim, né, menino? Parece que tem ninguém. Oi, pessoal! Tudo bom? Deixa eu mandar um beijo muito especial pra dona Geraldina. Um beijo, peixinho, coração esporte pra dona Geraldina. Não sei ainda, tô esperando alguém de girar o TP, pra poder dizer. Ela é telespectadora do programa, disso eu tenho certeza. Geraldina Amazonas, conhecida como Amazonina. Ela é lá da Compensa e hoje completa 79 anos, aniversário da dona Geraldina. Já tá aqui, meu filho, já tá aqui. É, meu amor, é, o de hoje, o de hoje. Um grande beijo pra dona Geraldina, gravadora do aniversário. Tá falando com a Márcia, vamos lá. Lucas, traz aqui, Lucas, por gentileza. Não é esse? Traz aqui, por gentileza. Dona Geraldina, parabéns, tá? Eu peguei o errado, foi? Pega aqui, Lucas. Se tu gosta de aparecer na TV, olha ali agora. Isso, fica aqui com a gente pra fazer a abertura do programa. Esse aqui é pra ti, tá? Ah, esse é o de ontem. Você tá respirando ofegante por quê? Porque eu tava correndo. Mas onde? Que não tem nem espaço pra correr aqui. Tá bom, deixa eu pegar o jornal lá na redação. Aumenta, abre a grande angular aí, Carlinhos, por gentileza. Vai, vai. Agora sim, é o certo. Ah, sim, deixa eu falar uma outra coisa aqui, rapidinho. Eu tenho uma amiga muito cara, uma amiga... O que que é isso? Nada não. Rapaz, uma amiga muito cara, que é a Neidinha. Cara? E ela, cara, porque ela é caríssima pra mim, assim. Ela é uma amiga muito importante. Amiga especial. É uma amiga muito especial. E a Neide me mandou ontem um WhatsApp reclamando de assaltos em ônibus. São duas linhas da União Cascavel que estão sendo assaltadas, Amaral. Se eu não me engano, são as linhas 414 e 418, exatamente, da União Cascavel e o Executivo 819. Domingo teve um assalto nessas linhas e na terça-feira também teve um assalto. Eles esperam os ônibus chegarem ali na última rua do Renato Souza Pinto. Entra no ônibus, assalta todo mundo e depois eles fogem pela Avenida das Torres. As pessoas chegaram ainda a chamar a polícia pra tentar pegar os bandidos. São sempre as mesmas pessoas, mas não conseguiram. Então a Neide pediu que eu fizesse um apelo, né, pra Ronda que tá ali do bairro ali, as viaturas ali das redondezas, que tentem trazer aí um pouco dessa segurança pra essas pessoas que estão dentro dos ônibus. Lembrando que a responsabilidade pela segurança dos passageiros também é da empresa. Então a empresa tem que de repente botar ali um circuito interno de vigilância, né, tentar trazer um pouco dessa segurança aí para os usuários de transporte público, porque é um serviço oferecido à população e esse serviço tem que ser de qualidade e principalmente seguro também. Muito bem. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 1256, quarta-feira. E a gente traz aqui o destaque de polícia. A manchete hoje do nosso Agora Impresso é dessa execução lá no Lírio do Vale. Em uma hora, três pessoas foram executadas lá no Lírio do Vale, né, na zona oeste da cidade. E a gente destaca essa manchete aí da página 5 e também tem um destaque aqui do prefeito de Iranduba, que também tá sendo comentado aqui no nosso Agora Impresso, e da Operação Cauchy, que foi do Ministério Público, da Polícia Federal, na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e que acabou na prisão de quatro e aí nesse deslinde aí desse esquema milionário lá do município de Iranduba. O Agora Impresso está sendo vendido em todos os pontos da cidade, pontos de ônibus, os terminais, padarias, por 50 centavos apenas, em mais de mil pontos espalhados por toda a cidade. Amaral. Muito bem, eu estou aqui com a edição de hoje do Amazonas em Tempo, o jornal que você lê está em minhas mãos, não por acaso, isso aqui é o Exemplar do Assinante. Mostra aqui pra mim, Diego, por gentileza, no detalhe. Exemplar do Assinante. E é exatamente sobre o Exemplar do Assinante que eu quero falar com você, que está aí do outro lado, que também é leitor do Amazonas em Tempo, que traz informações importantes de política, noticiário internacional, aquilo que acontece na sua cidade e no seu país. Além, é claro, de contar com uma grande equipe de colunistas renomados, que sempre assinam aqui inúmeras, inúmeras colunas e inúmeros artigos de muita importância para a nossa sociedade. O Amazonas em Tempo, aliás, está com uma grande promoção para o assinante, ou para você que ainda não assina o Amazonas em Tempo, mas tem interesse em se tornar assinante. A assinatura anual, aquela em que você recebe diariamente o Amazonas em Tempo aí, na sua casa, está pela metade do preço. É promoção de 50% do Amazonas em Tempo na assinatura anual, que antes custava R$ 400,00 e agora custa apenas R$ 200,00. Se você quer assinar por seis meses, também valem os 50% de desconto. Portanto, você pagava antes R$ 200,00, agora você paga R$ 100,00. Está dado um recado para você que quer ser, quer se tornar um assinante do Amazonas em Tempo, na edição de hoje, que traz aqui na primeira página, destaque lamentável de corrupção. Prefeito corrupto na cadeia, um dos destaques também do programa da comunidade de hoje, Márcia Lasmar. Amaral, por falar entre destaques do programa da comunidade de hoje, são 11 horas e 12 minutos, você que está acompanhando aí a gente, a gente vai trazer para você hoje aqui no programa da comunidade. População de Iranduba vai às ruas em apoio à Operação Cauchy, que descobriu um esquema milionário, que desviava dinheiro da merenda escolar e da saúde pública do município. Uma covardia, Amaral. Uma situação bastante complicada, que já era prevista, porque infelizmente o município de Iranduba vem sofrendo bastante, devido às falhas na administração pública, que bom que o Ministério Público ficou de olho nisso, o Ministério Público do Estado foi quem iniciou essa investigação, terminou na prisão do prefeito, secretário de finanças, pessoas ligadas aos processos de licitação do município, e em um desvio, em um tombo milionário que supera a casa dos 50 milhões de reais. Eu falava hoje pela manhã com alguns colegas e dizia o seguinte, como vai ser difícil nesse momento de crise para o município de Iranduba se recuperar de um tombo tão grande como esse. Infelizmente, um tombo dado por pessoas ligadas à administração pública, que deveriam estar comprometidas com a população e que infelizmente não estão. literalmente não estão. É destaque de hoje no programa da comunidade que traz também mulheres protestam em frente à Delegacia da Mulher contra projeto de lei que tenta impedir o aborto em casos de estupro. As mulheres foram até a delegacia para questionar essa escolha, essa escolha que elas têm que ter, que cabe a elas em casos de estupro, de fazerem, cometerem o aborto em caso de uma gravidez indesejada, e elas foram lá, protestaram, reclamaram e estão dizendo aí que elas que têm que escolher, elas é que têm que fazer essa escolha diante de um resultado violento, um resultado agressivo, que é o estupro. E, Amaral, a gente também vai trazer notícias de um cachorro que acabou salvando a vida de uma criança de seis anos. A criança ficou 24 horas perdida na mata de Presidente Figueiredo, Amaral. É o herói de quatro patas que hoje estará aqui no programa da comunidade. Você vai observar direitinho essa história que vem do município de Presidente Figueiredo e está aí ele, olha. Está aí o heróizão, rapaz. É uma mistura de Rottweiler com vira-lata, porque só tendo um sangue de vira-latas que é para ter essa capacidade de encontrar alguém perdido na mata e, em especial, uma criança que estava ali sozinha, perdida e que foi encontrada pelo melhor amigo, o herói de quatro patas, o herói canino de hoje é com essa imagem que a gente chama a vinheta do programa da comunidade. São 11 horas e 14 minutos. Obrigado pela sua audiência. O programa agora já está no ar. 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 O programa 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 já está no ar.